Olá, como estás? Bem-vindos a mais uma classe de língua espanhola do Proyecto Pré-ENEM 2022, promovido pela SEDUC em parceria com a TVE Rio Grande do Sul. Estou aqui mais uma vez para nós trabalharmos com o componente curricular língua espanhola. Sou sua professora Elisada Funtoura Toledo, sou uma mulher alta, negra, olhos castanhos. Estou utilizando a camiseta do Proyecto na cor magenta, que traz a escrita Pré-ENEM 2022 na cor branca. Também estou levando, estou utilizando um casaco preto sobre ela. Meu cabelo hoje está solto sobre a altura dos ombros e está liso, apesar de ser crespo. É rissado, mas hoje está liso. Tranquilo? Aqui nós estamos com os meus contatos, minhas redes sociais, o Instagram, que vocês podem entrar em contato, e também o meu e-mail. Se tiver alguma dúvida sobre as aulas ou sobre qualquer conteúdo relacionado à língua espanhola, você pode entrar em contato comigo e eu estarei respondendo na medida do possível. Certo? Seguimos, então, hoje com os nossos gêneros textuais. Lembra? Nós estamos seguindo aí, partindo sempre do gênero textual e trabalhando um pouco de gramática, tendo o gênero textual como fundo, até porque, como base, até porque nós estamos utilizando questões do ENEM que trazem esses gêneros textuais. E aí estamos mostrando como trabalhar, como perceber os traços, características desses gêneros, porque compreendendo bem as características, a função de cada gênero, fica mais fácil para a realização da questão, acertar a questão. Hoje, gente, nós vamos trabalhar com textos literários. Então, gêneros textuais que falam sobre, que estão inseridos aí dentro da literatura. Lembrando que a literatura traz, pode aparecer, trechos de poesia, trechos de música, fragmentos de livros. Então, quando nós estamos falando de literatura, nós não podemos esquecer que a literatura trata de textos que, muitas vezes, pode sim estar relacionado com algo real, um fato real ou a realidade, mas que, na realidade, trata de ficção. Então, a literatura vai trazer características que são próprias desse tipo textual. Ou seja, vai trazer uma linguagem própria, características próprias, e levando em conta sempre a arte, porque a literatura é uma expressão artística. Então, os temas que nós podemos encontrar dentro de um texto literário, dentro de uma poesia, de uma música, ou um fragmento de um livro, como já citei, pode ser assim, a valorização da cultura, os costumes, a gastronomia, as danças, a diversidade cultural, as questões históricas, políticas, sociais, as regiões latino-americanas e espanholas, etc. Ou seja, lá quando nós falamos das habilidades dentro do nosso componente curricular, a habilidade 8 da competência 2, nós trabalhamos que o Enem busca, através do texto literário, a valorização da cultura dos países hispanohablantes. Então, nós podemos perceber, gente, que como é que nós vamos valorizar essa cultura? Mostrá-la através dos textos. Então, nós já tivemos aqui dentro do Enem poesias que estavam falando, por exemplo, da culinária. Nós tivemos, há uns dois anos atrás, não lembro qual foi a aplicação, que esteve lá falando das emparnadas argentinas, e era no formato ali de um texto literário, de uma poesia. Nós já tivemos também as festas culturais, Dia de los Muertos, que também já tiveram presença aí dentro de uma questão do Enem. Tivemos questões históricas, também nós encontramos biografias de escritores dentro de questões do Enem. Outra coisa interessante que é possível falar sobre o texto literário, dentro da língua espanhola, é que muitas vezes vai destacar regiões latino-americanas. Vai destacar também regiões espanholas. Mas o olhar do Enem se volta mais para a América, para os países hispanohablantes americanos, uma vez que ele quer a valorização dessa cultura hispano-americana. Então, gente, nós temos a questão, questões que já apareceram ali no Enem e que trouxeram Machu Picchu como tema central. E as costumbres, outras costumbres, la siesta, que são costumes próprios de países que falam a língua espanhola. Certo? Agora vamos falar um pouquinho das características do texto literário. Não importa, gente, se é uma poesia, se é um trecho de um romance, ou se é uma música. O texto literário possui as suas características próprias. Certo? Como comentei com vocês, a literatura é uma expressão artística, sendo uma expressão artística, ela vai possuir uma função artística, que pode ser divertir, que pode ser emocionar, valorizar a cultura, narrar histórias, enfim. Mas, se ela tem uma função artística, ela vai priorizar esses elementos como estética. Eu, escritora, autora de um texto literário, vou me preocupar com a estrutura, como eu vou estruturar esse texto. A quem esse texto vai estar direcionado? Quem vai ser o meu público? Sabendo quem vai ser o leitor, ou idealizando esse leitor, quais são as características que eu vou trazer? A linguagem que eu vou utilizar? Então, já falando da parte estética do texto, e já que citei a linguagem, a linguagem literária é diferente da linguagem, por exemplo, do texto periodístico, que nós estávamos trabalhando. A linguagem literária vai trazer um olhar conotativo, uma característica conotativa. O que é uma característica conotativa dentro da linguagem? É aquela que recorre aos sentidos figurados. Eu sempre falo, como exemplo, uma frase para entender bem o que é conotação, que difere do sentido denotativo, que é o que nós encontramos nos textos periodísticos, que é o sentido literal da palavra, aquela expressão que fala, o fulano de tal é uma pedra no meu sapato. Falar esse contexto, essa frase, é uma pedra no meu sapato, é diferente de falar, eu bati meu pé em uma pedra. Por quê? Se eu comentar com vocês, a caminho da escola eu bati meu pé em uma pedra, você vai entender que é no sentido literal, denotativo. É uma pedra, um pedacinho de rocha ali, que eu bati o pé e talvez feri o meu pé. Certo? Agora, se eu falo que o fulano é uma pedra no meu sapato, eu quero dizer no sentido figurado, porque eu não tenho como colocá-lo dentro do meu sapato e chamá-lo de pedra. Então, no sentido figurado, quer dizer que ele me incomoda, que, de certa forma, eu não me sinto bem com essa pessoa, ou que ele atrapalha, ou que ele está incomodando, ou algo assim. Então, a linguagem literária, ela traz sentidos figurados. Palavras, por exemplo, como flor, liberdade, essas coisas, pode ter outros sentidos, além do sentido literal que nós conhecemos. Como é que nós podemos lembrar sempre desse sentido literal e do sentido conotativo? Eu sempre brinco assim, Nós temos o sentido conotativo que parte do coração. Por que do coração, gente? Porque o coração dá outros sentidos. O coração mexe com a emoção. Então, a linguagem literária que recorre às figuras, ao sentido figurado, ela mexe com as emoções, ela dá sentidos que não são próprios a determinadas palavras. E, em relação ao denotativo, eu sempre uso como se fosse um dicionário. Dicionário. Por que? Por que um dicionário? Porque o denotativo é o sentido literal. Então, dentro da linguagem literária, nós vamos valorizar o conotativo. A linguagem figurada. O sentido figurado. E para trazer, gente, esses sentidos figurados, nós vamos encontrar nas figuras da linguagem. Nós vamos trabalhar com a metáfora. Nós vamos trabalhar com a comparação. Teremos aí onomatopeias. Dentro da língua espanhola, não serão trabalhadas todas as linguagens literárias, todas as figuras de linguagem cobradas dentro de uma questão de língua espanhola. Mas aquelas que são mais comuns, aquelas que são mais utilizadas, mais universais, que seria, no caso, a onomatopeia, que seria a comparação, a metáfora, figuras de linguagem ligadas ao som, como a literação, as anáforas e assim por diante. Outra característica do texto literário, a subjetividade. Como eu, autora, estou escrevendo sobre um tema, sobre alguém, sobre um acontecimento, ou criando uma nova realidade, eu estou trazendo aí a minha subjetividade, o meu ponto de vista, o meu olhar, a minha criatividade. Então, gente, o texto literário traz em si a subjetividade do autor. Prof, mas ele está, eu estou falando aqui de um texto literário que narra a história de um escritor, conta a vida dele, conta a vida de alguém. Está contando sobre o olhar do autor. É como esse autor que está fazendo a biografia ou contando a biografia desse outro alguém, percebeu a sua história. Então, é um ponto de vista. Tem a subjetividade do autor ali. Caráter ficcional, mesmo sendo uma biografia, como eu estava comentando, porque no momento que tem a criação, o autor cria em cima da história, já é um caráter ficcional, e também a plurissignificação das palavras, que é característica primordial dentro da linguagem literária. Eu coloquei aqui no cantinho da nossa apresentação Don Quixote, da obra de Miguel de Cervantes, que é o grande escritor da língua espanhola, o nosso mestre da língua espanhola dentro do âmbito literário. Além dele, nós temos outros escritores, por isso a importância da leitura de textos na língua espanhola. Nós temos Pablo Neruda, do Chile, nós temos Isabel Allende, temos Mário Benedetti e outros escritores que a gente pode citar e que você pode pesquisar e conhecer um pouco mais da literatura dos países hispano-hablantes. E que são, sim, muito exploradas dentro das questões do Enem. Vamos ver aqui, então, como trabalhamos, falamos um pouquinho sobre as características do texto literário, vamos ver aqui uma questão do Enem que traz, como texto base, um texto literário. Lembrando que o ideal sempre é nós lermos o enunciado antes para depois lermos o texto base, mas pela sequência que está aqui a minha apresentação, vamos pelo texto base. En el suelo, apoiado en el mostrador, se acurrucaba imóvel como una cosa un hombre muy viejo. No chão, apoiado en el mostrador, se acomodaba imóvel como se fosse uma coisa un hombre muito velho. os muitos anos o haviam reduzido e pulido como as águas de uma pedra ou as generações de os homens a uma sentença. Os muitos anos o haviam reduzido e pulido como as águas a uma pedra ou as gerações dos homens a uma sentença. Era oscuro, chico e resseco e estava como fuera del tiempo en una eternidad. Era escuro, pequeno e magro. Esse resseco se refere a pessoas muito magras, muito delgadas. E estava como se estivesse fora do tempo em uma eternidade. Ou seja, como se estivesse já vivendo além do tempo. Ou seja, está salientando que ele era muito velho. E a imagem dele mostrava isso. Vamos ver o que o enunciado pede. No âmbito literário são mobilizados diferentes recursos que visam a expressividade. Diferentes recursos como as figuras de linguagem, a intenção do autor, tudo isso está dentro do âmbito literário. no texto a analogia estabelecida pela expressão como las águas ou na piedra tem a função de. Então, gente, o enunciado está novamente se referindo a uma expressão. Então, a analogia estabelecida pela expressão como las águas ou na piedra. A própria expressão como já nos traz ali, já nos mostra que estamos falando aí de uma comparação. Então, tem a função do que essa comparação? De enfatizar a ação do tempo sobre a personagem? De descrever a objetificação do ambiente? expor a anacronia da personagem? Caracterizar o espaço do conto? Narrar a perenidade da velhice? Bem, gente, seguinte, se nós formos olhar cada uma dessas alternativas, nós vamos ver que como as piedras, como as águas ou na piedra, não tem o objetivo, não tem como função o objetivo de descrever a objetificação do ambiente. Porque se nós voltarmos no nosso texto, nós vamos perceber que ela não se refere ao ambiente, mas se refere ao homem. Expor a anacronia da personagem, o que quer dizer anacronia? Anacronia é quando não tem uma sincronia entre uma data estabelecida e um fato que aconteceu. Nós temos ali, fala do tempo, fala da vida do homem, mas não diz a idade dele, não diz que está em desacordo, então não tem uma anacronia ali. Caracterizar o espaço do conto, mesma coisa da letra B, nós vamos descartar porque não se refere, essa expressão não se refere a espaço, não se refere a ambiente. E narrar a perenidade da velhice. Gente, perenidade significa eternidade, algo eterno. E velhice, você sabe que quando a gente fala em velhice, ela retoma outra coisa, ela se refere possivelmente a aproximação da morte, o final da vida, então não é eternidade, não pode ser essa aí. Então, gente, qual é a função desse nosso como las águas ao na piedra? Enfatizar a ação do tempo sobre a personagem. Enfatizar que o tempo desgastou o físico dessa personagem e que hoje essa personagem é um homem velho, que mostra uma certa característica até débil, débil no sentido de fraca, de debilitado. Então, está bem? Seguimos aqui. El carpinteiro, essa é do Enem 2017. Orlando Goicocheia reconoce as madeiras por o olor de que árboles vêm, que idade tem e olhando-las sabe se foram cortadas a tempo ou a destiempo e lhes adivina os possíveis contratiempos. Então, Orlando Goicocheia reconhece as madeiras pelo cheiro. Sabe de qual árvore elas vêm, que idade tem, sabe se foram cortadas no tempo certo e se, e adivinha se houve contratempos. ao cabo de tantos anos de trabalho, Orlando se é dado ao luxo de comprar-se um vídeo e ver uma película atrás outra. Então, quando terminou seus, quando se aposentou, Orlando se deu ao luxo de comprar um vídeo, um vídeo, aqueles antigos, e ver uma película atrás outras. Ou ver um filme após o outro. Não sabia que era louco por cinema, disse o vizinho. Orlando explica que não, que a ele tanto faz, ni leva ni le viene. Porém, graças ao vídeo, ele pode parar os filmes para estudar os móveis. Então, ele está assistindo para estudar os móveis. No conto de Galeano, a expressão ni leva ni le viene, encerra uma opinião a respeito do cinema que destrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades do lazer. Não, não fala sobre isso. Contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando, não está relacionada à profissão dele, esse ni leva ni le viene. Revela o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado por Orlando reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes ou evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. Então, nessas duas aqui, nenhuma das duas está ligada à expressão ni levar ni le viene. Mas, a devoção do carpinteiro ao seu ofício é mostrado porque o Orlando afirma que ele assiste qualquer tipo de filme, qualquer película. Então, ele não tem preferência em relação aos filmes, mas sim por que ele comprou o vídeo? Para poder parar o filme e poder analisar os móveis. os móveis que estão dentro do cenário desses filmes. Certo? Gente, em nosso próximo encontro, nós iremos fazer um estudo mais aprofundado em relação aos verbos, os modos compostos do indicativo, que na nossa aula anterior nós não conseguimos encerrar. E também iremos fazer um estudo já sobre o subjuntivo em nosso próximo encontro. E hoje nós ficamos com esse estudo sobre o texto literário. Certo? E aqui, nesse QR Code, vocês vão poder ser direcionados a um site de escritores hispanos hablantes. Lá vocês vão encontrar textos, obras literárias que vão ajudar você a conhecer um pouquinho mais sobre a cultura, a valorização dessa língua tão bonita que é a língua espanhola e é o que nós estamos estudando. Então, em medo da língua e o sol situ o arcoíris. Partiu passar? Tchau. 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 Tchau.